Pessoal, vamos falar sobre a ação que está questionando o rendimento do FGTS lá no STF. Essa notícia foi sugerida pelo Tuba Hoffberg, obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, está rolando uma ação sobre o FGTS que pode dar muito problema para o governo nessa semana, no dia 13 de maio. Vamos explicar esse negócio. O que é o FGTS? Para quem não sabe, se você trabalha empregado em algum lugar, com carteira assinada, CLT, o patrão é obrigado a depositar numa conta especial sua, então a conta fica no seu nome, mas quem deposita nela é o seu patrão, uma conta lá na Caixa Econômica Federal, essa é a sua conta do FGTS. Esse valor depositado varia conforme o caso, se não me engano é alguma coisa em torno de 8%, 11%, eu não me lembro, do seu salário nominal. E a ideia aqui é que no momento que você é demitido, você recebe esse dinheiro, é uma forma de te proteger. Então, qual que foi a ideia quando criaram esse negócio? Ah, o trabalhador não tem costume de poupar dinheiro, então a gente obriga o patrão a depositar uma parte da grana numa conta que fica parada até o dia que ele é demitido e aí ele tem acesso a esse dinheiro e ele consegue sobreviver por algum tempo até achar um outro emprego e coisa e tal, e coisa e tal. Pois bem, embora esse valor seja depositado pelo patrão, não tenha dúvida alguma que ele sai do valor do empregado, é lógico que sai, porque o patrão quando vai contratar alguém, ele sabe a verba disponível que ele tem para contratar uma pessoa naquela posição. Ele faz a conta já considerando todo o overhead que o governo cobra dele e oferece o salário final já subtraindo esse overhead que ele vai ter que pagar, inclusive o FGTS. Não só o FGTS, também décimo terceiro, férias e coisa e tal. No final das contas, o que você acaba tendo com esse tipo de coisa é um salário muito mais baixo, um salário nominal muito mais baixo do que você poderia ter, uma vez que tem todos esses descontos no meio do caminho. A gente explicou esse caso muito bem lá no vídeo, lá no canal Capso Clássico, no vídeo Sem Governo, quem vai proteger os trabalhadores, em que a gente mostra que todos esses supostos direitos trabalhistas são, na verdade, pagos pelo trabalhador. Essa montanha de leis que tem aqui no Brasil sobre o trabalho, no final das contas, meu amigo, quem paga tudo isso é o trabalhador, no final das contas. Por isso que aqui no Brasil os salários são tão baixos, por isso que aqui o emprego é tão difícil, por isso que aqui as coisas são tão caras, por causa desse monte de leis encarecendo o trabalho. Por que as pessoas adoram fugir daqui para os Estados Unidos? Os Estados Unidos não tem praticamente nenhuma lei trabalhista, pouquíssima coisa. Infelizmente está mudando isso, infelizmente os socialistas no mundo todo estão avançando nessa área, até lá. Mas lá ainda tem muito menos lei trabalhista do que aqui. O que acontece? Você consegue emprego mais fácil e você ganha melhor lá. Então, no final das contas, direito trabalhista, meu amigo, não existe. Essa montanha de leis que o governo faz para, em tese, proteger o trabalhador, no final das contas, é pago pelo trabalhador. Então, não protege em nada ele. No final, isso só acaba servindo para o governo arrecadadinha. Porque aí, no meio dessa confusão toda, o governo ganha a graninha dele. Um dos casos é justamente com o FGTS. Então, repara, você tem aquela conta sua especial de reserva do FGTS, em tese, o governo aplicava aquilo para aquilo render um valor, como qualquer aplicação financeira tem que ser. Só que sempre foi um rendimento meme. Um rendimento muito ruim. Toda vez, toda a existência do FGTS foi um investimento muito ruim, inclusive hoje em dia. Mas teve um período específico entre 1999 e 2013 em que esse rendimento chegou a ser abaixo da inflação. Ou seja, é aquele negócio. Se você gerenciasse essa sua carteira de investimentos, você conseguiria investimentos muito melhores em qualquer momento, até hoje. Mas nesse período, entre 1999 e 2013, rendeu abaixo da inflação. Ou seja, no final das contas, o governo estava imprimindo dinheiro para expandir a base monetária e ele aumentava o seu FGTS menos do que o que ele expandiu a base monetária. Menos do que a inflação. Então, no final das contas, ele está tirando dinheiro de você. Não era um investimento o FGTS, era um imposto. No final das contas, é isso. Agora, ele está rendendo mais que a inflação. Uma merreca mais do que a inflação. Mas, de qualquer forma, no final das contas, é uma besteira. Porque, como todo direito trabalhista, ele é pago pelo próprio empregado. Era muito melhor o empregado poder receber esse dinheiro diretamente e ele decidir se vai poupar ou não. Ah, mas o brasileiro precisa poupar porque depois ele fica desempregado. Meu amigo, você sabe a vida do cara? A vida do trabalhador? De repente, para o cara é melhor ele gastar mesmo. Para ele, esse dinheiro que está guardado lá, que está ficando guardado para quando ele for demitido, ele está morrendo de fome hoje, vai ficar guardando dinheiro para o futuro. É uma idiotice achar que o governo planeja melhor do que a pessoa. A pessoa planeja melhor do que o governo. O governo queria, na verdade, esse negócio de obrigar as pessoas a pouparem, não sei o que lá, fizeram isso na mar. Mas isso é ruim para o indivíduo. Isso só é bom para o governo. Para o indivíduo é uma porcaria. Não tem essa de que o brasileiro não sabe poupar. Vai se foder, meu amigo. O brasileiro sabe fazer o que ele quer fazer com dinheiro. Você sabe se a vida do cara é melhor ele poupar mesmo ou não poupar? Não sabe, porra. Então, para de repetir idiotice de político. Então, o que aconteceu, então? Neste período, em 1999 a 2013, rendeu abaixo da inflação. Um monte de gente entrou com ação na justiça reclamando disso. Já na época já tinha ação desse tipo. E como é que a justiça faz? As ações foram subindo na justiça, uma hora chegaram no Supremo Tribunal Federal. Última instância. O que me consta, as pessoas ganharam sempre, mas o governo recorria sempre. Porque é uma bolada que o governo vai ter que pagar. Quando chega isso no Supremo, como é que o Supremo faz? Ele escolhe... Foi um monte de ação. Teve sindicato que entrou com ação. Teve pessoa individual que entrou com ação. Teve um monte de ações nesse sentido. Como é que o Supremo faz nesses casos? Ele pega uma ação e diz que essa ação representa a classe. Então, ele vai decidir esse ponto lá no Supremo. e essa decisão que for tomada no dia 13 vai valer para todas as ações nesse sentido. Vai ser agora no dia 13 essa visão. Então, vai ter esse julgamento lá. E o que eu acho que vai ter esse julgamento? Eu acho que muito provavelmente o Supremo vai aceitar, vai acatar esse troço. Vai obrigar o governo a corrigir, no mínimo, pela inflação neste período. Isso vai representar mais uma impressão de dinheiro grande aí, gente. Fazer o quê? O que está acontecendo? O que temos aí? O governo vai ficar preso nisso daí. Por um lado, é ruim, porque é impressão de dinheiro. Desvaloriza mais o papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. Mas, por outro lado, pelo menos, é o tipo menos pior de impressão de dinheiro. Como eu falo para vocês, de todos os tipos de impressão de dinheiro que o governo faz, o menos pior é quando ele imprime e dá para as pessoas. Porque o pior mesmo é quando ele imprime para pagar as contas dele mesmo, que é o mais comum dele fazer. Então, todo mundo se resolve aí, né? O déficit do governo vai ser 2,4 bilhões, não sei o que lá, trilhões. Meu amigo, isso daí é exatamente o quanto que ele está imprimindo de dinheiro para pagar as contas dele no final das contas. Então, é isso daí. Vai ter essa ação. Eu acho que vai passar. Eu acho que vai ganhar, porque tem um interesse muito grande do STF de sacanear o governo e obrigar o governo a imprimir dinheiro é uma ótima maneira de sacanear o governo, de dar mais uma atrapalhada na política monetária lá do governo. Então, vai passar. O que é ótimo. Não acho ruim, não. É bom que os indivíduos vão ter um pouquinho de dinheiro de volta. Um pouco desse roubo feito pelo Estado no FGTS vai ter de volta. Agora, olha só. Quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Essa notícia está falando aqui que tem nove dias para pedir revisão do FGTS e receber uma bolada. Não. Está errado isso. O que está acontecendo? O julgamento vai ser no dia 13. Se você entrar com uma ação agora, a sua ação provavelmente vai ter o mesmo resultado da ação do STF. Mas esse tipo de coisa aqui. Tem um certo joguinho de advogado para obrigar você a entrar com a ação logo, esse tipo de coisa, entendeu? Forçar você a procurar um advogado de uma vez. É uma propagandazinha. Não está errado, não. É uma boa, porque já sai o resultado, você já recebe a bolada. Mas a verdade é a seguinte. A gente não sabe como vai ser essa decisão do STF. A decisão do STF pode ser até que a Caixa tenha que fazer automaticamente isso independente de a ação. Talvez você não precise entrar com a ação para ser reajustado automaticamente isso. Então, assim, mesmo que não tenha isso, você pode entrar com a ação depois também. Depois que o STF já estabeleceu a jurisprudência, você pode entrar com a ação e vai ser aplicada aquela jurisprudência. Então, não tem erro. Justamente para evitar um monte de ações, geralmente o STF determina que a Caixa faça isso automaticamente para todo mundo. Então, você nem precisaria entrar com a ação. Mas vamos ver. A gente não sabe como é que é. Se você estava empregado durante esse período, de 1999 a 2013, talvez você tenha uma grana para receber. Veja, o que você tem a receber é a diferença entre o rendimento do FGTS e da inflação. Dependendo de quanto for, pode ser uma grana considerável. Porque, lembra, é juros compostos. Então, tem o rendimentozinho no primeiro mês. Aí, o segundo mês tem o rendimento em cima desse rendimento também. Então, aquele negócio acaba gerando um valor razoável. Mas, para a maior parte das pessoas, vai ser uma merrequinha. Não vou enganar, não. Assim, com muito boa vontade, você vai receber 20 mil reais. É uma boa grana. Não estou dizendo que é ruim, não. Mas, para a maior parte das pessoas, vai ser 20 reais, 30 reais, 40 reais. Mais um motivo pelo qual é muito provável que o FGTS determine que a Caixa faça isso automaticamente. Então, se você quer se apressar, quer fazer a coisa de uma vez, é só procurar um advogado, entrar com a ação, dá tempo. Não tem problema. Mas, como eu já falei, isso não é também que há certeza. Então, pode entrar com a ação depois também. Não tem necessidade, não. Se entrar com a ação agora, ela já vai fazer parte dessa decisão do STF. Mas, uma vez que o STF tomou a decisão, já estabeleceu a jurisprudência. A tendência é, em seguida, também isso já ser mais rápido. Assim, nesses nove dias vai ser mais rápido, porque já vai ser a decisão final no STF. Mas, daqui para frente, já vai estar estabelecida a jurisprudência. Não deve ser muito mais demorado do que isso. Então, mas, lembra, existe a possibilidade de, conforme a decisão do STF, você nem precisar entrar com a ação, isso já ser automático. Então, é uma boa, eu acho excelente, que bom que o governo está perdendo dinheiro, os trabalhadores estão ganhando dinheiro. Ah, isso vai causar inflação? Vai ter alguma inflação. Mas, é o que eu falo, o governo imprimir dinheiro e dar para as pessoas é o menos pior. Pior mesmo é quando ele imprime dinheiro para bancar as despesas dele lá. Isso é que é muito grave. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e aí e aí